E agora a gente vai conversar ao vivo com o Rodrigo Cardoso, que ele está na sala de situação da Defesa Civil do Estado para trazer as informações para a gente, né Rodrigo? O tempo segue instável, a gente viu agora há pouco as imagens aí de nuvens carregadas, então segue esse alerta, então, né, para a comunidade aí, para todo o Estado, na verdade, vários pontos que tiveram aí muitos prejuízos. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia para você que acompanha o Santa Catarina no ar. Exatamente, Vanessa. Mais um dia, ontem, né, foi mais um dia com várias ocorrências registradas, vários problemas provocados pela chuva em várias regiões de Santa Catarina. Estou aqui com o relatório, que é do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o CIGERD, da Defesa Civil Estadual, aqui na área continental de Florianópolis, e ontem a gente pode considerar aqui que teve uma série de ocorrências, né. Por exemplo, em Gaspar, houve alagamentos pontuais em vários, em quatro pontos do município, quedas de árvores e em Brusque, por exemplo, teve alagamentos pontuais, uma casa atingida por águas provenientes de uma tubulação de drenagem rompida no bairro Santa Luzia, teve pontilhão e cabeceira rompida também, dois interreditados, quedas de árvores. São Francisco do Sul também registrou deslizamentos pontuais em Balneário Camboriú. Houve a queda de quatro árvores, alagamentos e interrupções de tráfego em várias vias, carregamento de material, barro em algumas ruas, alagamentos pontuais com água entrando em residências e também estabelecimentos comerciais, veículos em pane a atravessar pontos alagados, queda de muro de contenção em direção à via pública. Teve também ocorrências em Penha, com uma precipitação bastante elevada, um acumulado de chuva bastante elevado em curto espaço de tempo em Penha, o que sobrecarregou a drenagem em vários pontos da cidade, com deslizamentos de terra em alguns pontos, alagamentos afetando algumas residências e todos os bairros do município de Penha foram atingidos. Em Guaramirim, temporal, realmente com grande volume acumulado, que atingiu a região do município, causou alagamentos, quedas de muros e árvores, sendo 15 pontos de alagamento. Teve também três quedas de muro, quatro áreas com risco de deslizamentos de terra, ou seja, uma série de problemas que foram registrados nesse dia que passou, nessa quinta-feira, relativos a ocorrências com chuva. Só para você ter uma ideia em relação ao acumulado de chuva nas últimas 24 horas, os maiores acumulados foram registrados em Garuva, em Ilhota, em também São João Batista, Balneário Camboriú, nas cidades de Itajaí, Camboriú e Canelinha, além dos municípios de Palhoça, Joinville, Tijucas e Guaramirim, acumulados nas últimas 24 horas, ou seja, choveu bastante nessas últimas 24 horas, o que, claro, trouxe problemas para vários municípios de Santa Catarina. A Defesa Civil Estadual está em nível amarelo de atenção, aguardando qualquer solicitação que vai ser feita, que poderá ser feita, pelas defesas civis dos municípios que estão sofrendo problemas relativos à chuva. Mas, por enquanto, a Defesa Civil Estadual ainda não foi acionada, está em nível amarelo, aguardando possíveis chamados das defesas civis municipais. E, claro, segue aí o alerta para os próximos dias ainda, pode haver ainda chuva nos próximos dias, portanto, a atenção tem que ser redobrada por parte da população. E quem quiser receber mensagens de texto, SMS da Defesa Civil, sobre ocorrências relativas à área onde mora, é só mandar uma mensagem de SMS pelo número 4199, com o CEP, da região em que a pessoa mora, e aí vai passar a receber, então, mensagens de SMS com os avisos da Defesa Civil Estadual.